Música Dia de protestos na capital Pequenos agricultores querem renegociação Em torno de 10 a 12 anos o mínimo que vamos conseguir para pagar essa dívida Gays promovem beijaço no centro Policiais fazem caminhada contra a exploração de crianças e adolescentes E contra demissões, funcionários do Itaú Unibanco atrasam o início do expediente Faltam profissionais Concurso para contratar médicos especialistas em Guaíba não tem interessados E reivindicação de exame de mamografia na cidade pode ser atendida no mês que vem A estreia de mais um espetáculo do Disney on Nice E no dia internacional do museu, um prédio construído há 90 anos Que conta a história do poder no Rio Grande do Sul O Palácio Piratine 18 de maio, Ubra Notícias está no ar Música Boa noite Uma antiga reivindicação das mulheres de Guaíba pode ser atendida em breve Quem tem que fazer mamografia, exame utilizado no diagnóstico do câncer de mama Não vai mais precisar se deslocar até Porto Alegre A prefeitura promete para o mês que vem um aparelho em funcionamento na cidade A Secretaria de Saúde fez quatro licitações para reformar a sala e adaptá-la ao aparelho Em nenhuma houve interessados O serviço só foi possível após a dispensa de licitação O equipamento novo está encaixotado A espera do piso, instalação da rede elétrica e isolamento das paredes As mulheres que precisam do serviço estão sendo encaminhadas para Porto Alegre Entre junho e julho, com certeza oferecendo Uma coisa muito importante para que a gente registre é que nós não temos demanda reprimida O município ainda enfrenta outro problema O concurso para contratar médicos ecografista, cardiologista e radiologista Fechou as inscrições sem nenhum candidato A secretária aponta que os profissionais estão fazendo falta na rede de saúde O salário oferecido é de R$ 2.300 O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul aponta que os baixos salários têm afastado os médicos do trabalho em municípios da região metropolitana A média de vencimentos fica em torno dos R$ 2.000 por mês O diretor do sindicato, Jorge Eltz, afirma que o salário pago na capital é equivalente ao de enfermeiros Apenas 31 profissionais teriam se apresentado para a Operação Inverno Novo Hamburgo, São Leopoldo e Canoas estariam na mesma situação É muito aquém do mercado e muito aquém da qualificação dos médicos O médico especialista, além dos seis anos de faculdade tem no mínimo mais de três anos de formação O piso oferecido pela Federação Nacional dos Médicos é pelo menos três vezes o valor oferecido pela Prefeitura de Guaíba A Justiça Federal determinou há pouco que representantes de movimentos sociais deixem o prédio da Receita Federal em Porto Alegre Desde a manhã de hoje, 3 mil pequenos agricultores gaúchos estão acampados no local Eles querem anistia e renegociação de dívidas Silvano da Silva produz fumo no interior de Veracruz, na região central do estado há quase 30 anos O agricultor comenta que em safras boas consegue faturar R$ 12 mil No entanto, o clima e o alto custo dos insumos como adubos e fertilizantes fez o lucro cair Hoje, seu Silvano acumula R$ 40 mil em dívidas As empresas estão explorando nós, os insumos estão difíceis Nós pagamos mais por um insumo que o nosso produto está sendo valorizado Na segunda-feira pela manhã, grupos de todo o estado iniciaram uma caminhada em direção a Porto Alegre O movimento, liderado pela Via Campesina, pretende sensibilizar a população das dificuldades do pequeno produtor aqui no Rio Grande do Sul Para se ter uma ideia, dos 450 mil agricultores, 70% estão endividados Um grupo de 1.500 pessoas saiu do Parque do Laçador em direção à Avenida Farrapos Enquanto o restante dos agricultores caminhava pela Avenida Castelo Branco São representantes do movimento Sem Terra, de pequenos agricultores, de moradores atingidos por barragens e ainda mulheres da Via Campesina Os grupos se encontraram no mercado público A marcha seguiu pela Borges de Medeiros até a sede do Ministério da Fazenda A dívida dos produtores chega a R$ 5 bilhões O movimento quer uma amortização de R$ 1 bilhão e a renegociação do restante em 15 anos Um produtor que deve R$ 40 mil teria um desconto de R$ 12 mil e parcelaria o resto Para produzir alimento nós temos um problema Renegociar as nossas dívidas que a gente possa reinvestir Nos últimos 15 anos nós tivemos 10 seca ou outros elementos do clima que atrapalharam a agricultura No início da tarde, os agricultores foram recebidos pelo secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado, Ivar Pavan Amanhã os produtores têm uma reunião marcada com o governador Tarso Genro Manifestação também dos funcionários do Judiciário Cerca de 400 pessoas se reuniram em frente ao Fórum Central em Porto Alegre Elas pedem aumento salarial, plano de carreira, redução da jornada de trabalho Veja outras notícias da cidade A delegacia de polícia prendeu nesta manhã os autores do latrocínio Que resultou na morte de Rodrigo Santos da Costa, de 33 anos O crime aconteceu em fevereiro deste ano Nas proximidades do Shopping Total Três pessoas foram presas Entre elas, uma menina de 18 anos Franciele de Souza Que foi encaminhada para o Madre Pelletier Uma pessoa segue foragida A polícia civil realizou uma caminhada pelo dia de luta contra o abuso e exploração sexual De crianças e adolescentes A movimentação aconteceu pela manhã e partiu da Avenida João Pessoa Seguindo até a Esquina Democrática no centro da capital Também na Esquina Democrática, um beijaço contra a homofobia A ação contou com diversos estudantes e simpatizantes E faz parte de uma mobilização nacional E cinco agências do Itaú Unibanco em Porto Alegre Tiveram o início de expediente externo atrasado Dentro das atividades do Dia Nacional de Luta A mobilização é contra demissões Metas abusivas Jornada excessiva E desrespeito a clientes Está preso o principal suspeito do assassinato do padre Jacinto Alebran Everton Carvalho de Aguiar foi encontrado em Caxias do Sul A polícia civil levou o jovem até a casa dele em Novo Hamburgo E faz buscas por materiais que possam revelar alguma pista sobre o crime A Prefeitura de Porto Alegre conseguiu na Justiça Que o processo de execução fiscal contra o Instituto Solos Seja redirecionado aos dirigentes da instituição O Instituto administrou o programa Saúde da Família na capital E foi dispensado por fraude Agora os donos do Solos é que ficam devendo cerca de 6 milhões de reais aos cofres públicos E o governador Tarso Genro vetou parcialmente O polêmico projeto de lei do deputado estadual Raul Carion Que tornaria obrigatória a tradução de expressões estrangeiras no território gaúcho Segundo o governo o projeto é inconstitucional por ser de competência da União Por outro lado Tarso concordou com o segundo artigo da lei Que determina que órgãos estaduais priorizem a língua portuguesa A Assembleia tem 30 dias para acatar ou não a decisão dele O tempo firme e as temperaturas baixas se mantém sobre o Estado Veja nos mapas Quinta o Sol predomina em todo o Rio Grande do Sul Faz frio na Serra, mínima de 3 graus em Caxias E em Cambará do Sul, onde pode ter geada Na região metropolitana mínima de 8 e máxima de 23 graus Em Porto Alegre o dia será com sol e poucas nuvens Pela madrugada mínima de 10 e máxima chegando aos 22 no período da tarde O tempo segue firme até o final de semana A seguir as notícias da dupla Grenal A estreia de mais um Disney on Ice E os 90 anos de um museu em eterna construção O Palácio Piratini A AST Facilities oferece vagas para auxiliar de serviços gerais Em Porto Alegre e região metropolitana Os interessados devem entrar em contato pelo telefone que aparece no vídeo Ou ir na sede localizada no centro de Porto Alegre O Senac Canoas oferece cursos gratuitos nas áreas de vendas e hotelaria Interessados devem comparecer na sede do Senac Localizada no centro de Canoas Interessados devem entrar em contato pelo telefone que aparece no centro de Porto Alegre Interessados devem entrar em contato pelo telefone que aparece no centro de Porto Alegre Interessados devem entrar em contato pelo telefone que aparece no centro de Porto Alegre Interessados devem entrar em contato pelo telefone que aparece no centro de Porto Alegre